O fim de semana foi violentíssimo aqui na região. Em Rancharia, o genro matou o sogro a facadas durante uma discussão. O jovem de 24 anos também ficou ferido durante toda essa briga, durante esse vucu-vucu. Quem está acompanhando com a gente ao vivo esse caso é o repórter Rubens Nakato, que tem os detalhes do crime pra gente. Nakato, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Casa Grande, tudo isso aconteceu por causa de uma grande besteira, viu? Por que eu digo isso? Porque o crime aconteceu depois de uma discussão familiar, acredite. Olha, segundo a polícia militar, o genro, de 24 anos, e o sogro, de 51, estavam numa casa no Jardim Primavera, quando tiveram o desentendimento. Os dois, então, se armaram de facas e começaram a se agredir. Um parente que tentou separar os dois teve ferimentos leves. Como essa casa ficava perto de uma delegacia, de acordo com a PM, o genro ficou ferido, correu até lá pra pedir socorro. O corpo de bombeiros foi acionado, socorreu aí o genro e o sogro, mas o sogro morreu ao dar entrada no hospital da cidade. Já esse genro, de 24 anos, passou por uma cirurgia e continua internado. Casa Grande. É inacreditável. Chega segunda-feira Nakato, porque a gente tem de notícia de gente que arruma confusão com parente, que arruma confusão no bar, que arruma confusão com a mulher e acaba indo pra pontos assim tão extremos, né, como essa violência que o Nakato acabou de narrar pra gente. Chega fim de semana, tem muita gente, ó, enche a cara de cachaça, fica bebaço lá e depois fica valentão. Começa a arrumar confusão com tudo. Tudo vira motivo pra briga. O que acontece? Acaba acontecendo isso, pessoal. A faca vira uma arma, o revólver ali também, quem tem revólver acaba utilizando pra depois atacar as outras pessoas. Enfim, situação complicadíssima, tem que ter consciência, pessoal. Nada justifica um assassinato, nada justifica uma violência tão pesada quanto essa que o Nakato narrou agora, pessoal. Temos que ter consciência, né, Nakato? Porque senão a coisa fica complicada. Obrigado pela sua participação. Um bom dia pra você e uma boa semana.